Mas conta aí para a gente como que você começou nas artes marciais. O jiu-jitsu paulista teve essa ascensão e eu tive esse privilégio de ser uma geração que elevou o nível de São Paulo, começou a São Paulo ter representantes que eram temidos nas competições e o Rainha conseguiu fazer uma equipe bem, ele chegou em 94 quando eu comecei com ele, eu vim do judô como o Fábio já colocou, vim do judô do Pinheiros, o meu irmão estava fazendo no Rainha, tinha mais uns outros associados no Pinheiros que treinavam já no Rainha e aí eu fui convidado pelo meu irmão, chegou lá, foi amor à primeira vista, uma recepção muito calorosa pelo Rainha, o Rainha ficou bem entusiasmado com a minha vontade de vencer ali, que eu fiquei muito empolgado mesmo, muito emocionado e correspondi à altura e já fui convidado e graças a Deus ele foi muito generoso, já me deu uma bolsa que eu não tinha condições na época de pagar mensalidade e foi demais, foi aí amor à primeira vista e essas conquistas que a gente veio trazendo para São Paulo já me marcou muito. Em 96, um brasileiro infanto-juvenil que eu conquistei e todo mundo eu lembro assim, ficava espantado, nossa, da onde surgiu esse cara de São Paulo, aluno do Rainha? E aí depois em 97, que eu ganhei o campeonato da federação, a federação de Guanabara, né, que é organizada lá pelo Robson, eu ganhei e disputei o destaque do torneio junto com o Léo Santos, que na época já era super temido, super conhecido. Então foram coisas que foram me marcando muito e marcando também a geração de São Paulo e é comum ainda eu encontrar pessoas, nossa, você foi realmente um cara que mostrou que dava para a gente chegar, então eu tenho esse privilégio muito grande de ter sido essa geração aí nas faixas mais baixas, óbvio, mas que foram galgando e trazendo uma realidade para o jiu-jitsu de São Paulo. Agora, o Gabriel, tiveram vários líderes, né, que encabeçaram esse boom do jiu-jitsu paulista, né, e que para fazer frente aos cariocas, e entre eles, a maioria era carioca, né, por exemplo, o Ryan, o Marcelo Bering, que estava aí fomentando essa melhora do jiu-jitsu em São Paulo. Quem eram os líderes, assim, fora o Ryan, o Marcelo, quem eram os outros que estavam encabeçando esse fortalecimento do jiu-jitsu paulista? Moisés Mourad, talvez, quem mais? É, o Moisés, Moisés fez um time bom, que era o Givanildo, o Léo Negão, até o Serginho Moraes, eu lembro dele dessa época, ele não chegou a ganhar muito campeonato, mas eu lembro o filho dele chegando ali, já botando as caras, o Magodói Macaco, e o Fábio, o Fábio Gurgel já estava em São Paulo, mas ainda não tinha despontado, não tinha trazido ainda o Leozinho, nem o Tererê de São Paulo, então ele ainda estava com um time mais de aluno, que não competia muito, entendeu? E acho que... Agora, o Gabriel, você falou aí que começou, né, você fez a migração do judô, com quantos anos você estava e você tinha treinado, quanto tempo já, judô, você estava na faixa verde, por exemplo, quantos anos, como que foi sua migração? É, foi nessa fase aí, de faixa verde, com 14 anos, e... 14 já para 15, e aí, ou melhor, foi acho que um pouquinho antes até, não me recordo direitinho a idade, mas de 13 para 14 eu fiz essa transição, e aí já com 14 e 15 eu já comecei a ganhar uns campeonatos marcantes aí, que eu lembro. Bom, quando a gente esteve conversando, Gabriel, a gente estava falando muito também sobre o treino do João Gonçalves, né, que tinha ainda aquele treino bastante rígido, né, o João Gonçalves, ele foi técnico de seleção, né, de nível olímpico, realmente, então, pô, é um treino que realmente deve ser... Fala um pouco desse treino, você lembra de alguma coisa diferente que ele fazia? Fala aí um pouquinho. Eu lembro bem, era assim, era um treino que depois eu consegui perceber uma similaridade muito grande com aquela doutrina do Rai, aquela seriedade de você ficar com receio, assim, do treinador de você errar, entendeu, aquela que você tem medo de errar, entendeu, perto dele, porque toma bronca, e tinha que ficar refazendo, e ficava com o Chinay ali perto, entendeu, e... é, aquela pressão, e aí, e alguma... sabe com quem eu treinei no Pinheiros, mudou? Quem? O Barbosinha, o Barbosinha era atleta do Pinheiros. Outro fenômeno também, né, outro fenômeno. Conheci ele lá, e assim, eu tinha o privilégio, como eu tava treinando, treinava na turma mais nova, eu era novinho, e aí esse treino da turma principal, o Ceisei João deixava eu treinar, porque eu já tava com aquela vontade de ganhar, ele já via um potencial em mim, e aí ele deixava, e o treino de terça e quinta era só chão, e eu treinando uma vez com ele, eu já fazia um pouco, já tava fazendo jiu-jitsu, judô e polo aquático na época, e aí ele me deu uma americana, eu fazendo 100 quilos nele, eu fui trocar a mão da cabeça pra fazer a cruzada, pra tentar montar, e aí ele me deu aquela americana de baixo. No susto ali, pegou ali... Que era um jiu-jitsu muito moderno, aí eu fiquei, nossa, cara, ele conhece muito, eu fiquei naquela... Falei, meu... Aí eu trouxe já, fui lá pro Ryan, ó, tomei essa chave no judô e tal, mas como assim no judô, quem foi? Aí eu falei, não, o Ceisei João e tal. E aí eu escutei mais história dele, como você mesmo passou lá na palestra, que ele já tinha aprendido jiu-jitsu, já tinha treinado bastante jiu-jitsu, e aí fez todo sentido também. Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Eu tô aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.